No fim de semana, disputaram-se quatro encontros da quarta jornada do Campeonato 1ª Divisão Feminina, com destaque para o duelo entre Sir 1º de Maio e Colégio João de Barros e a Lavarion Love Tiles, disputado na Marinha Grande, onde entrou melhor a equipa da casa e o primeiro golo da formação aveirense só surgiu à passagem do minuto 8. As comandadas de Frederico Santos seguraram a vantagem até aos 17 minutos, à altura em que, com cinco golos de sem resposta, a equipa de Carlos Neiva deu a volta ao resultado. Apesar de ainda ter anulado a diferença, a equipa da casa foi para o intervalo a perder por 9-10. O jogo seguiu com algum equilíbrio até meio da primeira parte, mas o Sir 1º de Maio já não voltou a empatar a partida e nos últimos 10 minutos do encontro, a Lavarion acabou por aumentar a vantagem e venceu por 19-22. Carolina Monteiro, com oito golos, foi a melhor marcadora do encontro. Também com vitórias nesta jornada, Benfica na deslocação ao Maia Stars por 26-24, Jubeliza em casa frente ao Arcal pendurada por 25-21 e ainda um empate entre a somada e ABC Universidade do Minho a 30 golos em Lisboa. Não se esqueça de partilhar este vídeo e subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV, o Handball é aqui! E aí E aí E aí